Estreia na próxima terça, a partir de nove da noite, a série Reis. Olha, ontem os atores e a equipe de direção, eles se reuniram pra acompanhar as primeiras cenas dessa superprodução da Record TV. E eu fui a São Paulo conferir tudo de perto pra trazer pra vocês. Bora ver. Tá chegando a hora do lançamento do ano na Record TV. Reis! Nós viemos pra São Paulo pra conferir tudo de perto sobre essa grande novidade. E você aí, que tá em casa, é o meu convidado de honra. Vamos lá! E eu já tô aqui, ó, com a pipoca na mão, super curiosa pra essa grande estreia. Aqui nessa sala de cinema, vamos encontrar grandes nomes da telegramaturgia e também os responsáveis por essa superprodução. O elenco se reuniu nesse cinema, na Zona Sul de São Paulo, para uma grande entrevista coletiva à imprensa, onde puderam falar sobre os personagens e a experiência com mais essa superprodução para a TV. A trama será dividida por temporadas e vai contar a história da nação de Israel, desde quando era governada pelos últimos juízes, até o surgimento dos primeiros reis. Com efeitos visuais de cinema e um grande elenco, a primeira temporada leva o título de A Decepção. Vamos falar agora com José Rubem Chachá, ele que tem esse namoro já com a Record, mas agora estreando como ator na superprodução de Reis. Chachá, conta pra gente como é que tá sendo pra você essa estreia. Olha, tá sendo uma coisa surpreendente pra mim mesmo, porque eu nunca tinha trabalhado nessa sintonia de fazer um personagem bíblico, um personagem que muita gente conhece, mas ninguém conhece o seu rosto, né? Sua voz, seus sentimentos, então poder dar vida e dar um rosto pra esse personagem tão famoso, né? Que é o juiz ali, tá sendo uma coisa surpreendente. Vocês já finalizaram a gravação dessa primeira temporada. Qual é o sentimento? Desafio, aceito e missão cumprida? É, foi um desafio bem grande, foi uma coisa muito pesada, particularmente pra mim que usava essa roupa aqui, só que essa roupa aqui vinha com enchimento por dentro de algodão, uma coisa que eu me deixava com 180 quilos, né? Então, no clima do Rio de Janeiro foi uma coisa muito penosa. Mas é claro que tudo isso foi driblado com muita alegria de estar fazendo, e amparado pela produção, amparado pela direção. A série Reis promete trazer grandes emoções, uma trama bíblica como nunca se viu. Bom, a experiência foi maravilhosa pra mim, ou seja, todo um desafio, porque eu não estou acostumado a fazer uma superprodução assim tão grande, nunca havia me enfrentado a um projeto de televisão assim, só séries mais curtas ou longometrajes, que tem menos tempo de gravação, agora a gente trabalhou durante quase cinco meses de gravação, e estou trabalhando aqui desde julho, ou seja, imagina, e acabamos de gravar agora. E ainda falta muito trabalho pra fazer. Há romance, há emoção, há ação, há intriga, há várias surpresas, muitas surpresas, e também há muita fé, ou seja, há uma história grande de fé, e as pessoas que fazem muitos sacrifícios pra encaminhar essa fé. Cenários grandiosos, paisagens imponentes, grandes batalhas, a emoção do personagem, mesmo em cenas que esbanjam sentimentos e dispensam palavras. Pra mim foi muito bom reinar no meio desses homens lindos, poderosos, porque vocês vão ver o poder deles. Agora, a rainha tem uma força incrível, porque além de ter um entrosamento muito grande com a família, ela consegue subjugar o coração do poderoso reggaeton. Também veremos uma linda história de amor e fé. Eu fiquei tão apaixonada por esse casal, porque é de uma parceria, assim, de uma amizade, é tão lindo isso, né? Porque tudo que a gente quer na vida é parceria, entendimento, troca, né? Essa relação é uma relação que tem muita verdade. Então é muito lindo, e eu sinto que essa é a base da personagem Ana, né? Eu acho que essa troca, essa relação de Ana e Eucano, constitui muito a pessoa que ela é. Então é muito lindo, vocês vão ver. Ele é um homem absolutamente apaixonado pela sua mulher, né? E um homem até diferente dos homens da época, ele tinha uma carga, assim, muito diferente, eles tinham uma relação muito bonita, que a gente construiu, procurou construir muito no olhar, sabe? Eles são um casal de poucas palavras, eles se entendiam muito no olhar. Então eu acho que o pouco que eu vi até agora, eu acho que a gente conseguiu imprimir isso, e acho que vai ficar lindo. A qualidade dessa superprodução promete surpreender o público, com efeitos especiais, para dar mais realismo às grandes batalhas e transportar os telespectadores para a antiguidade, usando o que há de mais moderno, não só na linguagem da TV, mas também do cinema, das grandes e impactantes séries e superproduções que fazem sucesso mundo afora. A gente acabou de assistir, né, cenas em primeira mão aqui da novela Reis. Como é para você se ver aí na telona, hein? Nossa, é muito emocionante. Eu ainda estou digerindo tudo, porque você vê o resultado final, é completamente diferente, assim, porque a gente está contando um período histórico muito grandioso, né? E você vê isso com todos os detalhes de pós-produção, de efeitos visuais, de computação gráfica, música, tudo misturado com a experiência que a gente viveu ali no set de gravações. É ainda mais emocionante, porque é um período muito importante na nossa história e que não é tão conhecido, assim, e é a base de tudo, sabe? Então, viver esses momentos de batalha, esses momentos difíceis, de crise, sabe? Do limite entre a vida e a morte, dessa coisa de testar a fé na frente de uma horda de soldados inimigos invadindo o seu espaço. Eu gosto muito de ação e efeitos especiais. Eu viro criança quando eu tenho cenas, assim, sabe? E aqui foi a realização de um sonho. Eu vivi ali essa coisa da batalha e isso foi muito legal para mim. Desde a preparação até a gravação e agora vendo tudo pronto e composto, é uma emoção enorme, uma honra muito grande poder contar essa história junto com esse time aqui, incrível também. O público do Balanço Geral gosta de saber do que estava rolando nos bastidores. Você contou para a gente muito nas redes sociais, né? Sobre os ensaios, os treinamentos, arco e flecha, né? Como foi isso, essa preparação do seu personagem? A transformação para virar um personagem numa história ancestral, ela é muito intensa, né? Então, para tanto a gente aprender o arco, flecha, espada, andar a cavalo, andar com essas poucas vestes. Esse cabelo quem faz é a Nelma Vel, né? Ela faz meu cabelo... Dá uma voltinha. Olha só. Olha aí, que incrível. Entendeu? É um kioski, é uma salmobayer. Como é que você lidou aí com esse aplique? No começo, bom, dói nos primeiros três dias, mas eu já tive cabelo comprido, né, Sabrina? Eu tive cabelo comprido até os 19, 21. Cabelo muito grande mesmo. Que você disse que fazia muito sucesso com esse cabelo, né? Nossa, fazia. Com a mulherada, não é mesmo? Bom, tinha isso. É muito... É legal quando a gente usa o cabelo, né? Quando a gente se veste com o cabelo, aí realmente fica uma coisa muito potente. Alguns atores encararam esse super desafio com uma trama de época pela primeira vez. Eu sempre tive muita vontade de fazer época, né? Eu acho gostoso você retratar uma época, né? Você trazer aquela época. Eu já fiz outras duas produções da Record, que foi Balacubaco e Apocalipse, e agora Reis. Mas realmente você retratar a época é diferente. O estudo é diferente, sabe? Os trejeitos da personagem, enfim... Toda a energia é diferente. A Record TV tem investido pesado nas superproduções e trazendo muitas inovações para o mercado da teledramaturgia. Uma produção que alcança 140 milhões de pessoas. De cada capítulo 17 acumulou no meio de 67 milhões. E é um produto voltado para a família, no momento que as pessoas tomam decisão, comentam sobre determinados produtos, e aquilo ainda multiplica para outras pessoas. Então é muito importante, já está tendo uma procura muito grande e vai ser um sucesso como os anteriores. E agora, só nos resta esperar ansiosamente pela chegada da estreia. Falta pouco! Atenção, Brasília! Fiquem atentos para a Super Série Reis, que começa agora, nessa terça-feira, dia 22, às 9 horas. Espero vocês todos lá! Atenção, Brasília! Atenção, Brasil! Vem aí, Reis! Vem aí, Reis! Na próxima semana, terça-feira, e eu tenho mais uma novidade, hein? Nós vamos conversar com um dos atores que está no elenco de Reis, que é de Brasília, e ele vai falar conosco aqui, no Balanço Geral. Hoje? Na semana que vem! Na semana que vem? Isso! Ah! Surpresinhas para vocês! Aguardem! Na semana que vem!